O PIB de 2013, apresentado com estardalhaço, anuncia que o agronegócio salvou a economia brasileira. Ele fez a alegria dos que se beneficiam politicamente com esses números e dos que fazem bons negócios sem considerar a vida dos outros. O PIB não considera, por exemplo, as pessoas que contraem todos os tipos de enfermidades, inclusive o câncer, não considera o custo do tratamento dessas doenças as vidas que se perdem, a dor das famílias. Para eles, só conta o capital. Não se discute qualidade de vida nem a destruição da natureza. Só vale o mundo dos negócios. Eles estão contaminados pelas estatísticas mentirosas que mascaram uma guerra contra a vida. Em 2011, éramos cerca de 20 entidades. Hoje, somos muito mais. Um imenso conjunto da sociedade luta contra o veneno que nos mata um pouco a cada dia quando consumimos alimentos contaminados pelos agrotóxicos. Nós lutamos pela vida. Não há apenas uma forma de conhecimento válido nas sociedades. Existem outras, várias formas de conhecimento válido. A ciência moderna, de alguma maneira, obteve o monopólio do conhecimento válido. É esse que é ensinado nas universidades. Que é um conhecimento que é importante, obviamente, até porque eu também sou universitário, mas não pode ser de maneira nenhuma o único conhecimento. Para o camponês, a produtividade da terra é uma sequência de ciclos. E é por isso que a terra, que este ano tem soja, ou tem milho, ou tem cana, pode ter, no próximo ano, estar de pozio. Ela está a descansar, nós também precisamos descansar ao fim de semana, portanto, a terra descansa. E no próximo ano, continua. Portanto, esta é uma lógica de tratamento com a natureza, de relação com a natureza, que assenta em conhecimentos ancestrais que devem ser cada vez mais valorizados. O que acontece é que, com a hegemonia política dos grandes latifundiários e dos grandes industriais da frente agroindustrial, com os mídia que são propriedade deles ou financiados por eles, com partidos cujas campanhas são financiadas por eles, eles conseguem transformar todo este conhecimento riquíssimo sobre a terra, sobre a água, sobre a atmosfera, em magia, superstição e atraso. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim, frios e temperados. Águas são muitas, infindas, de uma tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, tacear nela tudo, por bem das águas que tem. Carta a El Rey Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, primeiro dia de maio de 1500. Um dos grandes dramas do século XXI será a luta pelo controle da água, chamada blue gold, ouro azul, pelas transnacionais que querem transformá-la em uma commodity, a ser negociada nas bolsas de valores. Para a maior parte da população, a água é um bem comum e negociável. Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana e Suriname são os oito países que formam a região amazônica. Eles têm o dever de protegê-la contra a ganância dos especuladores. Nesse cenário de destruição, até a natureza pede socorro. A natureza põe, o homem decompõe. As belezas existentes de uma terra viva e colorida são destroçadas por um modelo predatório de desenvolvimento. Como um guerreiro medieval munido de sua adaga, o homem incendeia o canavial destruindo as propriedades da terra. A biodiversidade da fauna e da flora é destruída para criar um enorme vazio, o futuro distanciado da qualidade da vida pela qual lutamos. Árvores centenárias são derrubadas para virar pasto. A cor desaparece e a floresta é acinzentada pela queimada. O boi nos vê como ruminantes, cúmplices impassíveis da caminhada da civilização para o matador. Essas imagens registram a agonia daqueles que chamamos de animais. E nós, que nos consideramos humanos, chamamos de tecnologia de ponta. Caminhamos céleres rumo à barbárie, à desumanidade e ao desemprego no campo. Nas antigas veredas, as aves fogem, os animais desaparecem, as águas secam. Onde havia vida, nasce o deserto verde. Esse é o modelo que nos propõe o agronegócio. Terra arrasada para o povo e muita grana para os ricos. Ao contrário do que predisse o profeta, o sertão não vai virar mar, nem o mar vai virar sertão. A continuar o atual modelo agrícola, o Brasil será transformado num grande deserto. As barragens submergem cidades, vidas e histórias. A placa com o nome do poeta sinaliza uma rua que existiu. O poeta promete revanche. Seus poetas lá no fundo das águas vão reconstruí-la, vão reescrevê-la e ela virá à tona com limos, com magmas e nós, homens mortais, vamos arrancá-la das águas como nasce uma estrela de outra estrela. Sidone Muralha, citado por Carlos Drummond de Andrade na crônica, aconteceu em Rubinéia. Música A agricultura industrial não produz comida. A agricultura industrial não cooperou com a natureza. Ele trabalha na base da guerra contra a natureza. E todos os químicos que foram inventados para a guerra contra o homem foram mudados para a agricultura. Os pesticidas, os herbicidas, o Agente Orange. Químicos que significam matar as pessoas. E não é que as pessoas continuam a morrer. Um dos casos de câncer na Chapada do Opodi. E o padre fez uma apresentação da nossa equipe e falou assim, por favor, levante a mão quem tem algum caso de câncer na família. Cara, foi assim, toim, toim. Sabe o que daria uma cena fantástica? Porque quando as pessoas acabaram de levantar o braço, tinha mais da metade da igreja com o braço levantado. Por que esse alto índice de câncer no meio rural? Porque Rondônia, o uso de agrotóxico é largamente utilizado, não só pelo agronegócio, pelas grandes propriedades, mas também em pequenas propriedades e de forma desproporcional. Há um mito de que quanto maior a dosagem acima da recomendado, quer dizer, mais tempo, digamos, ele vai ficar com a roça, com a plantação livre de o que eles chamam de pragas, né? Que aqui na agroecologia nós chamamos de plantas amigas, né? A Organização Mundial de Saúde conta com o Instituto IARC, que é dedicado à pesquisa sobre câncer, né? E esse instituto, que tem uma metodologia de trabalho bastante rigorosa e até mesmo conservadora, né? Reconhece pelo menos quatro tipos de agrotóxicos como cancerígenos do grupo 1A, que são aqueles comprovadamente cancerígenos. Laranja. Estimula a resistência do organismo anti-inflamatório, previne o cansaço e reduz o estresse. Laranja cultivada com fosmete, tóxico para o sistema nervoso. Laranja cultivada com triclorfom pode causar câncer, geração de fetos anormais, aborto e infertilidade. Banana. Fornece energia, ajuda a circulação e inibe coágulos. Banana cultivada com triclorfom pode causar câncer e má formação fetal. Banana cultivada com carbofurano pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Cebola. Ajuda a controlar diabetes, reduzir níveis elevados de colesterol e pressão arterial. Favorece a saúde dos ossos, é anti-inflamatório e combate resfriados. Cebola cultivada com parationa metílica pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Maçã. Bom para o coração e a memória, previne o câncer. Maçã cultivada com abamectina pode causar má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. Maçã cultivada com ciaxatina pode causar câncer. Maçã cultivada com fosmete pode causar danos ao sistema nervoso. Hortaliças. Ajudam a combater o câncer, a diabetes e a regular a pressão arterial. Hortaliças cultivadas com acefato pode provocar câncer, má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. O câncer de bexiga, o câncer de rim, todos esses tipos de câncer são, de alguma forma, apresentam forte associação com a poluição ambiental, com agrotóxicos, com contaminação, especialmente por metais, que são essas substâncias presentes nesses agrotóxicos que estão associados com o tipo de aparecimento de câncer. A função dos agrotóxicos é ser um elemento de eliminar organismos vivos. Eles produzem, dentro de determinadas escalas de contaminação, doenças, que podem ser doenças de curto prazo e doenças de longo prazo. E isso significa que nós estamos lidando com intoxicações agudas até várias formas de câncer que você tem colocadas aí pelo processo cumulativo e, hoje, isso está extremamente disseminado do ponto de vista da população. Então, a legislação sobre isso é um problema muito complexo, porque você tem, de um lado, a vigilância sanitária, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Do outro lado, você tem os órgãos ligados ao Ministério da Agricultura e aí tem, objetivamente, um conflito de interesses. Quer dizer, além da questão científica, quer dizer, nem sempre essas decisões governamentais são tomadas com base científica, elas são tomadas com base de interesses econômicos também. Então, a evidência científica, muitas vezes, não é suficiente para influir numa decisão econômica. E nesse embate entre os interesses do agronegócio e os interesses da saúde pública, frequentemente os interesses da saúde pública são sacrificados. Quando eu tenho o consumo de fertilizantes, químicos, de agrotóxicos, etc., uma parte significativa da renda da terra fica com essas empresas. E há uma organização dessas empresas oligopolizada hoje. Então, há um controle desse mercado pelo capital internacional. Monsanto, Singenta, Down, Bayer, Basf, adquirindo outras empresas menores do setor. No mundo, não só no Brasil, no mundo como um todo. No ano de 2010, essas indústrias juntas tiveram um faturamento, uma receita líquida de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais. Pelo menos 130 empresas fabricam agrotóxicos no Brasil. Seis delas dominam 68% do mercado. Os males do agrotóxico e a saúde do trabalhador. O Vale do Açú, hoje, é uma das regiões mais que tem incidência de câncer no Estado. A pesquisa chegou à conclusão de que os trabalhadores rurais bebem água lá na região de péssima qualidade. Em dois locais foi encontrada água contaminada quimicamente com agrotóxicos. O índice de suicídio é altíssimo, o de câncer, o CA, então, assim, é muito alto, né? E antes dessas empresas chegarem, nós não sabíamos nem o que era isso. Nas frutas, eu usava só a bota e o avental. Não tinha luva e não tinha máscara. Então, chorrava na minha cara, muitas vezes. Aí, eu ali fui sentindo dor de cabeça. Começou tendo infecção urinária e eu tendo febre e um tremor nas minhas pernas. A doutora Fátima, ela diagnosticou isso, que eram os produtos, porque nesse caso não foi só eu. Ela atendeu várias pessoas da firma, de onde eu trabalhava lá no Carpes. E por conta dessa descoberta que ela fez, ela foi tirada daqui. Eu comecei a notar que algo estava errado quando eu tive uma incidência muito alta de pessoas com sintomas psicóticos agudos. Aí que eu fui notar que essas pessoas que estavam com esse surto psicótico tinham algo em comum. Todas trabalhavam nas empresas de plantio de banana. Teve gente que ficou que nem louco. Eu fui uma. A dor de cabeça que eu senti era tão forte que eu me joguei na frente de um ônibus. Tirei esse joelho do lugar. Eu fiquei que nem doida, eu entrei em depressão, não queria ver ninguém. Eu rasguei roupa, eu jogava minhas coisas fora. E por conta disso, o engenheiro disse que eu era louca. Mas a minha loucura era a joia que eu estava sentindo. Eles no set do consultório, eles contavam coisas, entendeu, e nominadas. Muitas vezes eu anotava em frontuário, tem tudo anotado em frontuário. A notícia que eu sei é que esses prontuários estão perdidos. Aqui nós temos uma empresa por nome de Belmonte que ela pulveriza. Ela tem um avião que ela sai pulverizando. Ela vai lá para o setor, põe o produto e vem pulverizar aqui na empresa. Aí aqueles produtos podem cair na água, que tem um rio próximo. Inclusive, houve muita perda de peixe, de pássaro. A funcionária deles da Belmonte me procurou e me disse que, olha, doutora, a senhora fique certa de que na Belmonte tudo é feito muito legalizado. Nesse mesmo dia, por coincidência, entra um paciente na minha sala chorando, os prontos, dizendo que tudo que era vivo na casa dele tinha morrido. Só restou a mulher e os dois filhos. Por que aconteceu isso? Ele disse, doutora, é porque eu moro na curva do avião. E quando o avião da empresa faz a curva para despejar o veneno, derrama um pedaço em cima da minha casa. Morreu tudo, não ficou nem sapo. Se você for, hoje, em qualquer delegacia ou superintendência, agora se chama Superintendência Federal de Agricultura, do Ministério da Agricultura, no Brasil, em nenhuma delas você vai encontrar um ato de fiscalização contra um agricultor que se engenenou. Nenhuma. Se você for no Ministério da Saúde, também não existe. A pergunta é por que a questão é ideológica. Se você quiser saber, hoje, quantos dos cânceres no Brasil tem a ver com agrotóxicos, você não consegue essa resposta nos diferentes sistemas de informação e saúde que a gente tem. E se você quiser buscar, entre os registros de câncer, qual é a ocupação dessas pessoas, você vai ter dificuldade também de encontrar o dado de ocupação, por incrível que isso pareça. Então, há toda uma tendência de ocultamento mesmo disso, desses problemas de saúde. Eles não aparecem. Para cada informação de que houve intoxicação que chega ao Ministério da Saúde ou a Fiocruz, a gente tem 50 casos que não são notificados. O que isso significa? Significa, nesse período de 99 a 2009, nesses 11 anos, foram 62 mil intoxicações por agrotóxicos no país, ou 5.600 por ano, ou 15 diárias, ou, se preferirmos, uma a cada 90 minutos. A cada 90 minutos, no Brasil, alguém é intoxicado. O veneno chega pelo ar, pela terra, é pulverizado, mata de todas as formas. Contamine e destrói o ser humano, pássaros, as abelhas, destrói a terra, polui o ar e a água. Quando se fala em combate às pragas, devemos saber que a praga é o próprio veneno. Em 3 de maio de 2013, a escola municipal São José do Pontal foi atingida por uma chuva de veneno em geopleno, da Singenta, lançada sobre lavouras de milho transgênico. A quadra fica a 50 metros da escola, muitos alunos na quadra, uns 20, 30 alunos na quadra. Tinha ônibus escolar no pátio da escola, Kombi e moto. Então, eu acreditava que daria pra ele ver. Até que eu achei, no primeiro momento, que ele passou assim, pra chamar a atenção. Pensei, deve estar chamando a atenção, passando pra chamar a atenção, em cima da escola. E durante o tempo que ele estava passando, algumas crianças pequenas, na primeira vez que ele passou, saiu correndo atrás desse avião. Todo mundo estava correndo atrás, né, achando bonito. Tinha hora que a gente pensava até aí, caiu. Tanto que eu estava passando perto. Num desses voos, eu sentia o calor do motor do avião. Passava muito baixo em cima da escola. A gente sentia aquele calor, aquele mormaço quente da aeronave por cima da gente. Umas vezes que ele passou e não desligou o lugar de jogar o veneno. Dava pra ver as gotículas de veneno, assim, caindo em cima da gente. Foi, começou a derramar veneno em nós. Aí nós pegamos e já começou a tossir, vontade de vomitar, coçando. Aí nós saímos pra dentro, foi pra dentro das salas de aula. Em seguida, os alunos começaram a coçar. Coçar, coçar, tirar a camisa, coçar. E eu vi quando a professora Renata e outras pessoas falaram, olha, os meninos estão passando mal, os meninos estão passando mal. E aí começou aquela coisa assim, a gente começou a ficar meio desesperado. Aí eles ligaram da escola pro SAMU, o SAMU veio de encontro com o outro ônibus, que eles colocaram as crianças que estavam passando mal mais do que os outros dentro do ônibus e foram de encontro com o SAMU. Quando a viatura alcançou, o pessoal parou, fechou a estrada, a geola lá, fechou a estrada. E lá mesmo, o pessoal do SAMU, o bombeiro e a ambulância da saúde mesmo que estava indo, começou a fazer atendimento a essas crianças, no meio da estrada lá. as crianças já chegaram no hospital com soro, né? Por exemplo, a Luana deu vários desmaios nessa viagem, até mesmo dentro da viatura. Outras já chegaram com oxigênio, situação assim de pânico mesmo. A criança é paraguaia, assassinada por um banho de agrotóxico. E a sua mãe mandou na carnicería. E na volta da carnicería, o senhor está colocando o veneno. E eles não repetam, colocaram tudo por caminho, não só o sojão. E na volta da manhã, por exemplo, a manhã se levantou Silvino e me disse, papá, me doem demais as minhas pernas. E eu disse, olha, e eu disse, seu sangue está todo parado. Llegou um hospital, o centro de saúde, e disse o que lhe disse ao senhor, o doutor está intoxicado, totalmente intoxicado. E para a... disse que chegou lá uma e para a estrela faleceu o meu filho. A cultura do tabaco utiliza em média 42 tipos de agrotóxicos, causando uma devastadora contaminação humana e ambiental. Eu estou no fumo desde os sete anos que o pai começou a plantar. E desde ali, eu estou na lida do fumo, sempre, direto, cada ano. E daí, com isso, eu sinto mesmo em mim que está agravando cada vez mais, né? Aqui na região da Depressão Central, região do Vale do Itacoari, região do Vale do Jacuí, é a maior região produtora de fumo, tabaco do Rio Grande do Sul, né? Os vizinhos ali para cima também tem que ficam mal, dor de estômago, vomito. Ficam bem ruins quando colhem o fumo. Nós tínhamos uma carreira de abacate ali em cima, faz tempo, mas morreu tudo. Está no ar o veneno, nas águas, por tudo, não tem. As pessoas não têm mais como se escapar também. Olha, eu, das vezes que eu fiquei ruim, eu acho que foi da consequência do fumo. Porque eu estava lidando no fumo, dá um vômito tão forte, né? E um mal-estar, uma tonteira, que eu acabo indo para o posto, né? Fazendo um soro daí. A servidão torna os plantadores de fumo totalmente dependentes das fumageiras. As famílias produtoras de fumo, além de todos os riscos que elas submetem em termos de saúde, elas deixam de produzir seu próprio alimento. São famílias que não têm mais vida comunitária, porque é um tipo de trabalho que alguns chegam a usar o termo servidão. É um termo bastante forte, mas é um estilo de servidão, porque não tem nada a ver com a lógica camponesa de organização do trabalho. Cada família, na sua propriedade, trabalhando para uma empresa. Arresto. Dona Eva da Silva. Um caso exemplar. Quando a família não cumpre a estimativa, ou até mesmo não tendo nenhum problema, quando a família não está entregando o seu produto, a indústria tem um respaldo jurídico, que é fazer o aresto. O que é o aresto? O aresto é uma medida judicial que a empresa tem legalidade para fazer, que ela busca, junto com o juiz, uma autorização para ir lá arestar, buscar do galpão do agricultor para a sua empresa o fumo. Mataram a minha mãe com ordem da justiça. Ela não tinha uma conta. Está aqui as notas fiscais. Está aqui os negativos do último ano. Zero. Insumo zero. Prestação de forno zero. Está aqui as notas fiscais. A empresa vai com o respaldo policial, vai o oficial de justiça, vai funcionários da brigada, policiais acompanhar os funcionários da empresa para ir lá buscar o produto. E a Dona Eva, mesmo alegando que não tinha dívida, eles, não, nós vamos carregar o teu fumo. E ela disse, não, se vocês carregarem o meu fumo, eu vou me matar. E assim ela fez. Começaram a quebrar a porta do galpão, começaram a carregar. Ela veio atrás da casa, tinha uma parreira com uva, com tanque, pegou uma corte, se enforcou, se ficou em pé. E ali ela morreu em pé. Por causa de uma fumageira. O oficial de justiça que estava acompanhando isso ligou, ligou logo para o juiz, e o juiz mandou que carregassem mais rápido o fumo ainda. Mostrando aqui, qual é o valor que os plantadores de fumo têm para o nosso país. Existe uma outra forma de tratar a terra. Existe uma outra qualidade de vida para todos. A campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, na verdade, ela é um instrumento do conjunto da sociedade para poder enfrentar o modelo hegemônico do capital de atuação na agricultura, que é o agronegócio. Uma das tarefas da campanha é explicitar os problemas causados pelos agrotóxicos para que a população possa se posicionar criticamente em relação a esse tema. E diante disso, não adianta a gente ficar só na crítica. E aí vem a segunda parte da tarefa da campanha, que é anunciar para a sociedade a proposta alternativa, que ao nosso ver, como campanha e as organizações que dela fazem parte, nós acreditamos que a agroecologia é essa alternativa possível. Essa fazenda não é uma fazenda que eu comprei e estou preservando. É uma fazenda que eu comprei totalmente degradada e eu estou, aos poucos, tentando recuperar o que ela já foi. A ideia é que, no futuro, esses morros todos sejam matas fechadas, que a gente tenha... e que essa mata, com a chuva, jogue toda essa matéria orgânica para a lavoura, enriquecendo mais o nosso solo. A vantagem da agricultura orgânica é que você, num espaço de terra pequeno, quanto mais fértil ele for ficando, mais produtivo ele vai sendo. Por que o agronegócio precisa de tanta área? Porque ele vai desertificando, então ele precisa abrir novas áreas. Na novas áreas ainda existe alguma fertilidade. Hoje eu estou produzindo uma média de 30 produtos, já chegamos a ter 100 produtos. A ideia é voltar a ter uns 60 produtos. Tem a coisa do gado, que é tratada com homeopatia, fitoterapia, o controle de verme, o controle de carrapato, é tudo feito através de ervas. O leite é totalmente limpo, a gente faz um queijo de alta qualidade também. O interesse, cara, é que a pessoa, o que eu como, minha filha pode comer. Agora você vai numa fazenda convencional, você não colhe o negócio e dá para a sua filha. Chega num produtor de morango e fala, come um morango desse que está plantando. Eu duvido que o cara coma, não come. O encontro de agricultura orgânica, a gente costuma falar que é o encontro do bem. Ali está todo mundo preocupado com a qualidade do que a gente vai comer. Ninguém está preocupado em se dar bem com o outro, ou ficar mais rico ou menos rico. Eu quero deixar para minha filha alguma coisa que seja preservado, que seja sustentável, que ela possa ter orgulho. Eu estou preservando as minhas águas, eu estou preservando a minha mata, eu estou preservando meus animais, eu estou preservando a floresta, eu estou preservando nossa saúde. Existem alternativas para nos alimentarmos com qualidade e sem riscos de contaminação. Estes são os orgânicos cultivados em Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. Neste sítio onde a cultura é orgânica, os animais não vivem confinados e tudo inspira qualidade de vida. Além de não conter agrotóxicos, o alimento agroecológico também não porta em si injustiças. Ele não porta expropriação da terra, ele não porta trabalho infantil, ele não porta violência contra a mulher, ele não porta contaminação ambiental dos rios, do solo, dos açudes, contaminação das pessoas e contaminação dos alimentos. Os que ainda aguardam a terra já trabalham com agroecologia. A gente foi parar na beira da estrada, na pista, em busca de um sonho, de ter terra, como os acampamentos. Aí um belo dia apareceu um amigo da gente, aí ficou sabendo daqui do Mangostivo. Aí chegou lá e comentou pra gente, a gente se interessou e veio. E hoje nós estamos aqui, plantando. Aqui nós trabalhamos com agroecologia, né? A gente aqui não tem agrotóxico, mas infelizmente os fazendeiros que estão ao redor daqui do acampamento, eles jogam veneno nas roças de milho deles, na soja, e automaticamente cai veneno sobre nossas plantas. Meu desejo é que o Inca tome as providências, reparte logo a terra pra nós, que é pra nós poder trabalhar, criar nossos filhos e ter uma boa agricultura sem agrotóxico. Esse é o sonho de todos os que estão aqui. Ao lado da fazenda, onde o verde floresce, vemos uma plantação queimada pelo uso de herbicidas e pesticidas. Até as cores esmaecem. O assentamento Roseli Nunes, em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, desenvolve cultivos agroecológicos, mas não consegue a certificação da produção, devido aos agrotóxicos aplicados na monocultura da cana e que atinge as suas hortas. Pedimos a ajuda e o apoio dos órgãos públicos de todas as áreas, saúde, agricultura, meio ambiente. Nós lutamos pela agroecologia, pela produção natural do alimento. A minhóquia é um dos melhores adubos que a natureza conhece. Aprendemos dentro da agroecologia de nós mesmo produzir nosso próprio semento. Então, aqui vocês estão em uma área de tradução de frutas. A gente trabalha com plantas baixas também no meio das fruteiras. A hora que acabou a produção, a gente trabalha com o adubo verde, depois incorpora para ter o adubo nas plantas, e aí depois a gente volta a plantar abóbora e feijão no meio das fruteiras. Aqui é um biofertilizante, quer dizer, esse é um adubo folhado. Ele serve como inseticida, porque ele tem o ninho e tem o adubo de gado cru, verde. Então, ele fica por 20 dias. Ele dá uma pressão aqui dentro e aí ele acaba para polverizar ele. Você utiliza aí dois litros desse aqui com 20 litros d'água e acaba polverizando, para polverizar e serve como inseticida e como adubo folhado. Esse aqui é o biofertilizante, que a gente usa na proporção de um litro para 20 litros. A composição dele é esterco de gado fresco, esterco de gado do dia, né? Capim triturado, uma rapadura, um litro de leite. Desse aqui, o que eu gosto desse, que é um real, que é uma rapadura. Porque o restante a gente tem, tem o leite, tem o esterco, nada de agrotóxico. Você produz na própria, na sua própria propriedade, no seu próprio terreno, você produz. A agrofloresta é considerada a melhor das alternativas para garantir a diversidade na agricultura. A agrofloresta é um sistema de agricultura que considera a terra um ser vivo. Todas as vidas dependem dessa vida. Se essa vida aqui está na UTI, onde é que nós estamos que dependemos dela, né? O que a gente come, o que a gente bebe, o ar que a gente respira, a roupa que se veste, tudo depende de como está a terra. Eu trabalho aqui em um hectare de terra, cerca de 13 mil quilos de alimento que a gente consegue produzir. É justamente em um hectare de terra, né? Além dessa grande diversidade de plantas que existe. Esse sistema de agricultura, a gente aprende tudo com a natureza. Se você começa a observar, você vai ter um monte de coisa, um grande aprendizado. Se você for afastar, for olhar ali e for olhar o solo, você vê uma diferença muito grande daquele solo ali para este solo aqui. Eu recebi esse lote de terra de 15 alqueires de herança do meu avô materno, quando eu tinha 15 anos. E com 15 anos eu comecei a plantar árvores aqui. Naquela ocasião não tinha nenhuma árvore nesse lugar. Então, faz 30 anos que eu estou plantando árvores aqui. Quer dizer, se na natureza o que nós encontramos são florestas, então nós vamos ter que fazer agricultura dentro de floresta. É isso que é a agrofloresta. E nós vamos ter que, então, respeitar ciclos de formação da floresta para fazer atividade agrícola. O resultado, ele vai aparecendo. Às vezes demora um pouco, tem que ter um pouco de paciência. Mas eu cansei de ver insetos que estavam aparentemente gerando um problema ou doenças desaparecerem do nada. Apenas eu continuei fazendo o meu trabalho de enriquecer biologicamente o lugar, aumentar a biodiversidade e trabalhando o solo e a biodiversidade ambiental. Só isso. Há um grau de artesanato na nossa atividade, mas isso não quer dizer que precise ser feito pequenininho só para o alto consumo. Respeitando esses fundamentos, eu consigo ter uma produtividade igual ou melhor que o melhor agricultor convencional. Eu fico imaginando que boa parte dessas pessoas que estão nesses lotes irregulares, de área de risco e tal, eram pessoas que vieram do campo e que eram para estar em sítios como o meu. Aqui vocês vão ver que todas as áreas têm uma espessa proteção de biomassa, de matéria orgânica no solo. Então, toda a chuva é retida, absorvida e levada para os reservatórios. Então, toda essa chuvarada que está criando desgraça em alguns lugares, para nós só está criando benefício. É até constrangedor falar isso. Mas, para nós, isso é extremamente importante, porque ela está abastecendo meus mananciais, para que na época da seca eu tenha água reservada. Eu costumo dizer que se a agricultura orgânica é uma agricultura que respeita, que está em harmonia com as leis da natureza, a agrofloresta é uma radicalização desse conceito. E ele tem como característica produzir muitas espécies vegetais, muitos tipos de alimento simultaneamente, de modo que sempre nós teremos comida dentro de uma agrofloresta. As cooperativas agroecológicas potencializam a produção e a distribuição dos produtos orgânicos. Isso aqui é uma lavoura de arroz pré-germinado, lavoura de arroz orgânica. Para não contaminar essa nossa lavoura, nós tivemos que erguer uma estrada e deixar crescer essa vegetação. Porque do outro lado tem uma lavoura de arroz convencional, que usa veneno, passa veneno de avião e interfere, acaba entrando na nossa lavoura de arroz e contaminando o nosso arroz orgânico. A gente controla as ervas de aninha invasoras com a água, com a lâmina d'água. A gente trata com a... não agride a natureza e ela também não agride o ambiente. Porque nós viemos tudo de uma luta por uma conquista da terra, a socialização do uso dos recursos naturais. Então de nada adianta. Nós conquistamos esses recursos naturais, que são a terra, a natureza, a água, e nós não cuidar dela. Então aqui a gente faz o processo do recebimento do arroz. Então o arroz é plantado e tal e vem pra cá. Aí a gente faz o recebimento, a análise todo do arroz e vai pro engenho. Aí o arroz é secado, descascado, né? Daí a casca do arroz, ela vai pra cama, pra ser feita cama pros suínos, né? E o farelo do arroz é feito pra alimentação deles, como ração pro suíno. E daí o arroz próprio, né? Vem pra cá, pra sala da embalagem. Onde a gente faz o processo de empacotamento, embala todo o arroz e deixa ele pronto pra ir pro mercado. Somos organizados hoje em 48 grupos, somando 428 famílias produtoras. Organizadas em quatro cooperativas e numa central. Que organiza a gestão da produção, que organiza as famílias, que organiza a produção da semente, a capacitação dos agricultores pra produção da semente e leva pro consumidor final. Um produto saudável, sem o agrotóxico, sem nenhum conservante químico ou biológico. Eu acredito que é possível alimentar a população hoje produzindo orgânico em larga escala. A agricultura industrial de monoculturas solamente produce 30% dos alimentos que nós comemos no mundo. e é uma comida de não boa qualidade porque tem estrangênica e tem também pesticidas, né? O 50% da comida que se come na humanidade é produzida por os camponeses, que controlam 20% da terra. Imagina que você agora dá 50% da terra aos camponeses. Havia alimento para todos. Alimento para o futuro, formando desde a infância. A merenda escolar, a gente recebe um recurso, né? E desse recurso, a gente tem uma porcentagem que vai comprar da agricultura familiar. E a gente compra aqui da região, né? Das famílias assentadas. O que a gente entende é que essa alimentação que é produzida aqui nos assentamentos são de boa qualidade, até porque elas são orgânicas, né? A gente também busca trazer para a realidade dos conteúdos a questão da importância da saúde alternativa, da alimentação saudável. E tem uma oficina especial para a questão da agroecologia, onde a gente também produz a questão da horta, do uso eficiente da água. É de uma importância prioritária e fundamental para realmente conseguir divulgar e também fazer com que as famílias, as pessoas se conscientizem da importância de uma alimentação saudável e também do meio ambiente, né? Aproximando o produtor do consumidor. As feiras agroecológicas. Não dá para você imaginar o avanço da agroecologia sem buscar uma maior aproximação dos agricultores com os consumidores. Isso é fundamental. As experiências agroecológicas, elas avançam mais onde você tem mercados locais que são capazes de absorver essa produção. Então, onde você tem as feiras da roça, as feiras da agricultura familiar, as feiras agroecológicas, que felizmente se expandiram no país nos últimos tempos, você tem um estímulo à produção agroecológica. Os agricultores se sentem estimulados a produzir porque sabem que tem os canais de comercialização direta com os consumidores. Eu estou convencido e acredito que tem um elemento suficiente para comprovar isso, e em muitos outros lugares outras pessoas pensam a mesma coisa, em que a única solução para a produção alimentar, quer dizer, e de outras coisas, não necessariamente alimentares, outros produtos da agricultura, de forma sustentável, vai ser através da agroecologia e da, em combinação com a agricultura familiar. Ele é capaz de produzir a quantidade necessária de alimentos e outros produtos com preços acessíveis e com uma qualidade de produto que o sistema convencional é incapaz de produzir. Um mito desse mercado é que é impossível você produzir barato e orgânico. Isso não é verdade. É uma questão de você organizar essa produção e ter formas de escoala. As experiências têm mostrado que esse tipo de lógica de relocalizar a agricultura e o consumo, quer dizer, aproximar a produção do consumo, ela responde a esse desafio de alimentar uma população humana crescente. e hoje existem já vários documentos internacionais das Nações Unidas, da FAO, que reafirmam isso. Isso já não é um discurso vindo só dos movimentos sociais. Tem um conjunto de documentos importantíssimos no plano internacional que confirmam o papel dessas experiências e, além de confirmar, dizem mais. Se nós não mudarmos, não promovermos uma transição da agricultura, na direção da agroecologia e da agricultura camponesa, nós não teremos saída para os grandes dilemas alimentares e energéticos que a humanidade está se defrontando e se defrontará muito mais. Tinha um mito antigamente de que agrotóxico tornava as coisas mais baratas e não é verdade, porque na feira orgânica onde eu vou eu consigo comprar uma alface no preço que eu compro no supermercado. A gente tem o direito de comer frutos e verduras que não têm venenos, que são venenos. Eu acho que o principal é a conscientização de todos nós de não usar o agrotóxico e passar essa conscientização para as outras pessoas, porque, infelizmente, quem produziu e quem está ganhando dinheiro com isso não vai querer parar de vender. Então, acho que essa consciência tem que partir da gente, parar de usar o agrotóxico e ser sincero com nós mesmos em querer uma vida mais saudável. E se nós não fazermos isso agora, que ainda temos um tempinho, eu não sei mais para frente se a gente vai conseguir reverter isso. Os produtores das sementes crioulas fertilizam a vida lutando contra o monopólio das sementes transgênicas. Hoje, seja soja, seja o que for, que foi modificada, vem o pacote. Tu vai ter que botar o adubo, tu vai ter que botar o herbicida nela para poder produzir. Se não fizer isso, tu não coi, porque a empresa já faz o pacote direcionado para vender. Venda a semente e venda os insumos. Nosso papel, simplesmente, é produzir uma semente de qualidade para vender para o povo brasileiro. Uma ideia que a gente criou que a gente produzir e não cobrar muito caro, porque se não, o pobre, aquele menos, está com menos condições financeiras, ele vai acabar comendo o veneno igual. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para contribuir com o pessoal também. Essa aqui é a nossa câmera. Nossa câmera de... A gente guarda a semente, né? Aí ela fica armazenada aqui dentro. Depois que ela é limpada, beneficiada, ajeitada, aí a gente bota nas bombas e traz para cá e aí tem as identificação, lote por lote. A semente, ela é a independência dos povos pobres. A importância da semente crioula, da semente orgânica, da horta orgânica, ela é uma importância tão grande na vida nossa. Essa é o nosso projeto de liberdade. O poder das corporações que começaram como empresas químicas para fazer químicas que foram químicas que foram químicas para vender poesias na agricultura e agora controlam a árvore. Eles têm um poder tão forte, eles estão formando a política de agricultura. Eles estão formando a decisão de governo. E isso é contra a democracia. É uma forma de dictatório. Uma das frentes de luta neste momento, nesta área, é exatamente a luta pelas sementes e a luta pelas sementes camponesas e pela variedade das sementes que, como nós sabemos, em certos continentes, nomeadamente na Índia, só para o milho havia milhares de variedades e que foram sendo destruídas pela Revolução Verde e que agora estão ainda a ser mais destruídas pelas sementes transgénicas e, portanto, com os organismos geneticamente modificados. Não são poucos no Congresso os que sabem dos riscos do agrotóxico para a saúde de todos. O problema é que a bancada ruralista está mais interessada nos negócios do que com a saúde pública. 40 mil proprietários rurais controlam 40% das terras e elegem, no mínimo, 120 deputados federais. A agricultura familiar, com 12 milhões de pessoas, elege de 10 a 12 deputados. uma opção política. O Ministério da Agricultura recebe 10 vezes mais recursos para cuidar do agronegócio do que o Ministério do Desenvolvimento Agrário usa para cuidar dos pequenos agricultores. Enquanto o agronegócio cria commodities para exportação, o pequeno agricultor põe comida na sua mesa. Esse modelo de desenvolvimento ele acarreta em conflitos. Ele gera conflitos ambientais. Porque é óbvio, agricultores estão perdendo terra, indígenas e quilombolas estão lutando pela demarcação das suas terras, populações contaminadas estão lutando para mudarem e enfrentarem os agrotóxicos. Os assentamentos agrários e a luta pela reforma agrária enfrenta essas forças. E nesse processo, além da violência direta, que é uma outra questão, relacionada aos direitos humanos, que é uma questão de saúde pública, que é extremamente irrelevante, como esse jogo democrático das resistências e das disputas, eles se dão. Se acusa muito e criminaliza-se muito movimentos sociais. Mas não com a mesma velocidade ou com a mesma força que deveria se avaliar os poderosos economicamente e politicamente que infringem direitos humanos e que desrespeitam as populações e violentam, assassinam, ameaçam. A aldeia gameleira Tapuia Cariri, em São Benedito, na Serra Grande da Ibiapaba, no Ceará, é composta por 130 famílias. A comunidade está na área há 150 anos, é reconhecida como indígena e luta pela demarcação das terras. Antes, não precisava de agrotóxicos, porque plantávamos utilizando os nutrientes que a terra nos oferecia. A mãe natureza nos oferecia os alimentos necessários e isso foi tirado com a desmatação para plantar hortas. Socorro! Pedimos a todos os órgãos públicos e federais que nos ajudem a acabar com o uso dos agrotóxicos, pois precisamos de ar puro, águas limpas e terras férteis. Nosso maior sonho é ter liberdade e as terras demarcadas. A indústria vende agrotóxicos fatais para as abelhas que polinizam a vida. As abelhas são do bem, produzem mel altamente energético e polinizam os campos, reproduzindo de forma saudável os alimentos que chegam à nossa mesa. O uso do fosfonometil, mais conhecido como glifossato, está presente em cerca de 20 marcas de herbicidas aplicadas para eliminar mato. Extermina as abelhas, colocando em risco a reprodução da natureza. Três anos em Itaquina, a gente começou com três cachos. porque o Alpadec distribuiu três cachos para cada um. Conforme vai indo, vai multiplicando. A gente vai multiplicando, vai pegando os enxames. Hoje tem 30 e poucas escoméias, 15 formadas e restante formação. Aqui o pessoal tem um pensamento de dizer, todo mundo botava fogo antes, aí quem cria abelha não quer fogo. então ajudou muito nessa parte. Essa abelha aqui é conhecida como moça branca, breu, é nome popular que o pessoal fala. Ela é uma polinizadora muito boa porque ela vai em quase todas as flores pequenas da mata. Melipônia é uma abelha indígena que eles falam, é uma abelha sem ferrão. Cada espécie tem, como diz, na natureza tem vários tipos de flor. uma mais comprida, uma mais... Então, cada espécie poliniza a flor. Essa aqui é mandaguari. É uma abelha muito boa. O mel dela é muito medicinal para pessoas que têm problemas de pulmão. aqui, esse aqui, esse aqui é o filhote, né? Esse aqui são os potinhos de mel e pó. Para mim, o melhor resultado é as abelhas, melhor do que a criação de gado, do que a minhão, para mim, eu acho melhor, né? Se cuidar direitinho, sempre dá. Esse ano foi um ano muito fraco, mas ainda sempre tirei quase seis tambores de mel desses de 200 litros. Isso aqui é uma coisa muito importante que valoriza a propriedade da família, do pequeno produtor. Aqui nós estamos se reunindo com várias pessoas de alta floresta, inclusive tem seis municípios que vão participar da criação de abelhas sem ferão. Então, aqui vai ser a multiplicação das abelhas, aonde que no momento tiver um plantel de 250 caixas de abelhas, aí que vai ser levado para cada propriedade uma quantia de caixas, aonde vai continuar a multiplicação e a produção de mel. Então, é uma coisa importante que vai fixar mais o homem do campo para evitar ele voltar para a cidade, né? Cada fileira dessas aqui, nós vamos pôr 50 caixas. Tem cinco fileiras, então vai ter 250 colmeias aqui. Então, cada família vai levar as suas cinco ou dez caixas de abelha e vai começar a multiplicação lá e a produção de melo. nós visitamos comunidades, por exemplo, em transição agroecológica, onde está organizada uma cooperativa de jovens que fazem apicultura numa atividade altamente compatível com o semiárido, né? Tem uma forma coletiva de trabalhar que é de partilha, de crescimento do grupo. Tem uma relação com a natureza que é muito bonita, né? Eles falam, por exemplo, do trabalho que a abelha tem de refazer os alvéolos da colmeia, né? E por isso, como eles se sentem motivados a cuidar muito da colmeia quando eles vão extrair o mel de forma que eles possam devolver de novo esses alvéolos íntegros para lá para não dar tanto trabalho assim à abelha, levando em conta que ela já cuida tanto deles e já trabalha tanto para eles e já produz o mel, né? Quer dizer, uma outra concepção de relação com a natureza. O triste é ter que contar isso e dizer ao final que, infelizmente, essa comunidade está sendo desapropriada e removida pelo Denox para passar o trator e oferecer mais 4 mil hectares para o agronegócio da fruticultura. No Brasil, as mães da Praça de Maio cuidam da natureza e lutam pela saúde de seus filhos. com o projeto irrigado não podemos entender o que temos conquistado tem muitas páginas para ler. Aproveita o conteúdo, o poder que pode tudo é necessário rever. É tudo que possuímos quem acompanha tem visto. Nossa luta foi contínua sem pensar no imprevisto. É proposta incomparável deixar a vida saudável para uma vida de risco. Nós estamos vivendo diante de um dilema que é o projeto de irrigação da Chapada do Apodi, onde lá nós temos cerca de mil famílias que vivem da agroecologia na sua pequena propriedade, nas suas áreas de assentamentos e agora a presidenta Dilma em um decreto decreta a desapropriação de 13 mil hectares. Para vocês terem uma ideia o município de Apodi é o terceiro PIB do estado devido a toda essa produção todo esse trabalho esses agricultores hoje com todos esses projetos com assistência técnica com uma renda que não se tem em outro lugar no semiárido. Sabemos da nossa luta do dia a dia que se nós perdemos as nossas terras se perdemos os nossos territórios também não só perdemos a nossa autonomia econômica mas perdemos a soberania sobre os nossos corpos e nossas vidas. Há um projeto que está dando certo há pessoas trabalhando e vivendo bem pelos trabalhadores que vão para a chapada do Apodi levado pelo DENOC é para ser mão de obra barata e concentrada para as empresas. Eu acho que Dilma está fazendo uma coisa que nenhum governo da ditadura militar teve coragem que esse projeto foi desde a ditadura militar. A gente sabe que são muitas experiências que já estão dando certo concretamente durante esses 15 anos que a gente construiu juntamente com os movimentos mas um projeto vem destruir tudo que a gente construiu desse ano e o sinicato não poderia concordar com esse tipo de coisa. É entregar todas as nossas terras ao grande capital e fazer de conta que nós trabalhadores trabalhadoras rurais se vimos só para ser empregados e isso a gente não concorda. Essas comunidades que estão a sofrer uma agressão extraordinária essa agressão não é apenas nos seus meios de vida na sua água nas suas terras no seu ar obviamente mas é também nas suas organizações. A agroecologia é um movimento social. A agroecologia é um movimento social porque reestablishes a nossa relação com a terra e traz a ecologia para a consciência da agricultura a agroecologia nos faz blindados para a terra e para os processos de natureza mas também é um movimento social porque é atraindo diferentes tipos de pessoas que se tornam agentes de mudança para a forma produzir a agricultura e como produzir a nossa comida essas manifestações de resistência elas se articulam em rede elas se apoiam mutualmente elas trocam as experiências elas buscam fortalecer umas as lutas das outras e que vem na agroecologia uma resistência contra esse modelo dominante de agricultura que é o modelo do agronegócio e que vem Eu estou aqui há 53 anos. Eu fui o maior defensor da transposição do Rio, porque eu achava que transposição, para transpor, tem que revitalizar. E eu tinha muita esperança de que, com a transposição, viria a revitalização. Infelizmente, não está acontecendo. O Rio São Francisco é tudo. O Rio São Francisco trata de mais de 30 milhões de pessoas. O Rio São Francisco é uma mãe. O Rio São Francisco, gente, é um rio, rio da unidade nacional, o rio da integração. O único rio que corre para o norte, põe para cima, é o rio que é a salvação do Nordeste. O Rio São Francisco, ele sofre muitas intervenções, né? É um rio de multiusos, né? Na geração de energia, as barragens, os deslocamentos das populações. Nessa região do polo de fruticultura, a gente encontrou muitas violações de direitos humanos, né? São violações relacionadas à exclusão das pessoas à própria água, à exclusão das pessoas ao próprio acesso à energia elétrica, por paradoxo que seja, ao assoreamento do rio, à utilização de pescas, de cultivo de peixes, com rações e produtos que contaminam a água. A utilização, então, pelas comunidades ribeirinhas dessas áreas de vazante do rio, né? Mas o que mais impacta é a agricultura irrigada. O grosso da água é para a agricultura irrigada. A água que faz toda essa irrigação é de São Francisco e ela volta para o subsolo e volta para São Francisco, com, obviamente, agrotóxicos. Então, são vários estudos que existem mostrando a contaminação do rio São Francisco por agrotóxicos. More than any other activity, agricultura is totally dependent on nature. Without soil, you don't have food. Without sun, you don't have food. Without water, you don't have food. Without seed and biodiversity, you don't have food. So, the foundation of agriculture is nature. We can either have a monoculture of the mind, which is a militarized dictatorship, or we can have a diversity of the mind and of the planet, which is freedom and prosperity for all. Dependendo dos rumos para onde vai o chamado complexo econômico de saúde, ele já também condiciona e induz um modelo de desenvolvimento mais equânimo, inclusivo, socialmente justo, ou um modelo de desenvolvimento perverso, iníquo, e que, ao invés de produzir saúde, produz doença. It is now time to recognize that life in freedom, life in diversity, life in health, life in resilience is the ultimate creative act. And to the extent we cooperate with the earth to enhance these processes, we are all artists. Já se trata de escolher em que mundo a gente quer viver. Se em um mundo de beleza e liberdade, ou em um mundo de exploração, doenças e terra arrasada. ーム no meio é o que a gente quer discutir. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto